Música Eu comecei a trabalhar no mercado do artesanato e levando tronco de coqueiro e fazendo peça. Os turistas se apaixonavam pelas peças, mas para levar era muito complicado. E aí eu fui dormir, por volta de duas e meia da manhã eu sonhei, e vi um Cristo crucificado em um palito de fósforo. Gastei quase um pacote de fósforo, quase mil palitos de fósforo para fazer um Cristo. Aí eu fiz Santo Antônio, fiz São Francisco, Nossa Senhora da Aparecida, e aí a repercussão foi aumentando para fazer essas peças. Eu vivo exclusivamente da arte, não tenho uma outra fonte de renda a não ser essa. Enquanto eu estiver vivo, a minha ideia seria de fazer a história do Brasil feita de palito de fósforo. Depois que eu fizer isso, eu posso morrer, porque eu vou morrer feliz. Música